Agora a gente vai conhecer um projeto muito legal, Robson, também, envolvendo professores voluntários. É o nosso quadro Fazendo a Diferença. E esse projeto de aulas pré-vestibular de graça acontece aqui no Centro Cultural Vasco, em São José do Rio Preto. Como é que surgiu o cursinho preparatório do Vasco? De onde vocês tiraram essa ideia? O cursinho começou no iniciozinho de 2019. Do pessoal que frequenta aqui o Vasco, ligado à coordenação, à diretoria do Vasco, essa necessidade, como é um centro cultural, que também pudesse oferecer oportunidade para os jovens. Não só as festas que o Vasco faz, como o Carnaval, que é muito famoso, mas que houvesse também uma incidência real na vida dos jovens. E aí, em conversa com a diretoria, foi pensado por que não o cursinho? Já que a educação e a cultura andam de mãos dadas. E aí começou a fazer contato de uns com os outros, vendo a possibilidade de parceria, de horário, se haveria público para o cursinho, se haveria um grupo de professores. E assim surgiu essa ideia. Não teve, assim, um pai da ideia. Ela foi mais em conversa, em troca de experiência, e o cursinho se firmou. E como é que vocês conseguiram recrutar tantos professores, assim? O Vasco, ele tem uma gama de pessoas que são ligadas ao Vasco. Então, a gente colocou nas redes sociais, dizendo que estávamos recrutando professores. E aí, esses professores passaram por uma entrevista, esse ano eu fiz a entrevista com os professores, nós entrávamos em contato, víamos as possibilidades, e assim nós fomos depurando o nosso grupo. Nós tivemos, tanto dessa vez como do outro ano do cursinho, muito mais candidatos do que vaga para professor. Graças a Deus. Eu acho que o pessoal tem boa vontade, e muita gente quer oferecer um pouco daquilo que recebeu. Bom, eu descobri que eu gostaria de ser professor, quando eu ainda estava na faculdade. E foi uma experiência fantástica, fazer estágio e tudo mais. E assim que eu me formei e voltei aqui para Rio Preto, estava procurando aulas, e o Vasco foi o primeiro lugar que me abriu essa oportunidade. Então, eu vejo que foi muito bom para mim, como professor, ter essa oportunidade de começar, uma dificuldade que muitos passam, né, nesse primeiro momento. E foi muito bom para eles também, por estarem precisando de um professor na área, e eu poder corresponder. E hoje você dá aula de qual matéria aqui para o pessoal? Eu sou professor de História Geral, dou aula para eles já faz três meses, já. Eu acredito que seja uma missão, né, eu fui aluna de Universidade Pública, fiz História, e para mim é retornar, né, aquilo que eu aprendi na Universidade, possibilitar que esses alunos possam realizar seus sonhos, entrar para uma Universidade, né, seguir aí um caminho futuro, né. Então, a gente como professor, sendo voluntário, tem essa oportunidade, né, de abrir caminhos, né, trazer esperança para esses alunos. A gente acolhe esses alunos, e eles também acolhem a gente, né, é uma troca, né, um diálogo muito legal, muito intenso, uma troca muito importante que a gente tem com esses alunos, né. Então, esse diálogo, esse carinho, né, é muito importante para a gente estabelecer laços. Passamos aí dois anos de pandemia longe, e esse contato agora, né, é muito importante, né. Então, para mim, ser voluntária é uma missão, né. Na verdade, eu fiquei sabendo por uma amiga minha, que ela me mandou no WhatsApp do cursinho do Vasco, eu entrei, vi a oportunidade lá, e achei, falei, poxa, é minha chance, né, porque é um preparatório, ajuda a gente para o vestibular. Olha, os professores são maravilhosos, atenciosos demais, eles explicam super bem, então, eles têm uma paciência com a gente, que eu não consigo explicar. O pessoal daqui é gente boa, é assim, se você quiser prestar qualquer tipo de vestibular, eles mostram tudo, de tudo um pouco, que a gente aprende na escola, enfim, ajuda muito. Na verdade, eu ensino, eu fiquei sabendo, foi por um familiar meu, né, minha mãe, que viu numa postagem, fazendo propaganda do cursinho, tinha acabado de começar o cursinho, no dia que começou, né, e eu me interessei porque eu estou fazendo um, eu quero o vestibular da Unesp, eu quero entrar para a ciência da computação, e o cursinho, eu terminei o colegial, e o cursinho é uma forma de eu me aquecer e não esquecer tudo aquilo que eu aprendi durante o meu ensino médio, né. Então, se você sonha com a universidade, se você sonha com a faculdade, e ao contrário de muita gente que diz que a faculdade não é importante, saiba que a faculdade é muito importante, ela abre um futuro muito grande para a gente. E se você precisa de ajuda para entrar na universidade, vem para o Vasco. Nós vamos reabrir as inscrições agora para o segundo semestre, e nós temos pelo menos 70 vagas que podem ser preenchidas por você que quer realmente entrar na universidade e mudar o rumo da sua vida. Vem para o Vasco. Esse aí é o nosso quadro Fazendo a Diferença, e é engraçado porque estava no ar e nós estávamos conversando aqui de como é importante fazer a diferença na vida das pessoas, fazer as coisas com amor, com carinho, né. E esse é o trabalho voluntário que é muito bacana, né. Sem voluntariado nada acontece, né, Robson? Não tem dessa de, ah, eu não consigo fazer nada. Consegue sim. A pessoa, ela se autoajuda quando ela estende a mão para ajudar outras pessoas. Ah. Ah. Ah.